Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com essa caixinha da Glambox, mas não vim falar de Glambox, vim mostrar para vocês todas as capinhas que eu tenho para o meu iPhone, para o meu AirPod, para o meu Apple Watch. Tem resenha de todos eles aqui no canal, com primeiras impressões de quando eu troquei o meu Samsung para o iPhone. Vou deixar o link aqui da playlist sobre tecnologia, que tem resenha de tudo isso lá. Então vamos lá, a capinha que eu estou usando hoje no meu iPhone, bem neon, bem discreta, assim, do jeito que eu amo, sempre com popsocket, porque eu prefiro esse daqui, ele é de anelzinho. Essa capinha aqui, e as próximas que eu vou mostrar para vocês, é da Noastro Acessórios, fica lá no Shopping Sul, no Valparaíso, e ela é super linda, ela é como se fosse mais, é um material mais aveludado, ela é borracha, mas mais aveludado, sabe, não é aquele plástico seco? E eu gosto bastante dela, e ela tem o simbolozinho aqui da Apple também. Outra capinha no mesmo estilo, é essa aqui, rosinha, ela é igual a pink, que eu mostrei para vocês, e essa daqui ela tem um popsocket da Minnie também. Por dentro ela é camuça, então ela vai acomodar bem o seu telefone, não vai arranhar. Outra que eu tenho, também lá da Noax, é essa vermelha, que ela é maravilhosa, eu acho ela muito linda, com popsocket de brilho, olha só como ele é super lindo. Ele é muito lindo, e por dentro também de camuça. Então essas três aqui são lá da Noax, e aí eu tenho para combinar as capas do Airpods Pro também, mas eu vou continuar mostrando as capinhas do celular, e aí eu volto para falar do Airpods e do Apple Watch. Essa daqui foi a minha primeira capa, ela é maravilhosa, ela é espelhada, olha só gente, ela é muito linda, aqui do lado ela é dourada, inclusive aqui assim dos latinhos, ela está até um pouco velhinha, sabe? Esse popsocket aqui é novo, porque como ela é lisa, o popsocket sempre solta, infelizmente. Eu já até usei aqueles de fita, assim, que você coloca o dedo, que ele era maravilhoso, mas ele encardiu muito rápido. Então eu troquei, coloquei esse outro popsocket aqui. Como eu falei para vocês, eu sempre prefiro com popsocket, porque eu acho muito mais seguro. E a última capinha que eu tenho para o meu celular é essa daqui com o meu nome, super linda, e aí ela tem essa renda branca aqui, e o meu nome, popsocket dele é prata, olha só, que linda. Eu sou apaixonada por essa capa, essa daqui eu comprei no AliExpress, custou acho que R$25, R$30, foi bem baratinha, e ela é um silicone mais molinho, que é diferente dessas outras aqui que eu mostrei para vocês, que elas são mais rígidas. Essa daqui que foi a minha primeira capa para o iPhone, eu comprei na feira dos importados aqui da minha cidade, se não me engano foi R$60 ou R$70, já tem um tempinho, então eu não lembro. Essas duas, essas três, então essas aqui são as capinhas que eu tenho para o iPhone. Para o meu AirPod Pro, eu tenho essa daqui que é a que eu estou usando no momento, ela é transparente, e tem aqui o detalhe para você colocar uma cordinha e tal, e tem o meu nome escrito Lu, ó, fica super lindinha, dá para ver aqui a luz, tudo direitinho. Essa eu comprei no AliExpress também, essas coisinhas personalizadas, eu sempre compro no AliExpress porque é mais barato. Aqui no Brasil tem muitos sites que fazem, mas lá sempre sai mais barato, tanto que essa daqui acho que foi R$25, e ele é um plástico mais duro, não é tão maleável. Eu tenho outras cores da capinha para o AirPod Pro, que são para combinar com as cases que eu uso no iPhone também. Então eu tenho essa outra vermelha aqui, que ela é super linda, gente, ela fica muito linda, sério, e ela fica maravilhosa. Eu tenho essa rosinha, que combina com... é a mesma cor, ó, do meu Apple Watch, é o mesmo tom, então tenho ela aqui rosinha também. E só! Essas daqui são as que eu tenho para o AirPod, são essas três aqui. E aí quando eu quero usar, tipo, a capinha neon, pink, que eu quero usar combinando, eu uso com essa transparente. Se eu quero usar a preta, eu também uso com essa transparente, e as outras eu uso com essas cores aqui. O meu marido tem dessa daqui preta para o dele, deixa eu mostrar para vocês. Ó, ele fica bem bonito na capinha preta também, fica bem redondinho, você consegue abrir aqui, ó, e a luz aparece aqui. Fica super lindo, eu gosto bastante dessa emborrachadinha. E agora vamos falar aqui do meu Apple Watch. Como eu mostrei para vocês no vídeo de desenho, eu uso com essa capinha aqui, que é para proteger. Ele é dessa cor, e a capinha que eu estou usando atualmente é no mesmo tom, ó. Então ela é super fácil, eu só coloco ela aqui, encaixo e pronto. Eu tenho ela no rosinha, que é um silicone, ó. É o rosinha no silicone. E tenho elas transparentes também, de reserva. Ela é transparente assim, só que essa aqui está toda arranhada, eu só guardo por guardar. E aí eu tenho duas novas aqui dessa. Todas elas eu comprei no AliExpress. Essa outra aqui, que ela é de silicone, que eu comprei no Mercado Livre. Essas do AliExpress foram bem baratinhas, acho que R$15,00, mais cada uma. Só que tem o frete agora, né? Infelizmente eles não mandam mais sem o frete. Mas essa transparente, ela fica a cor exata do relógio. Porque essa capinha que eu estou usando, ela fica um pouco metalizada, tá vendo? E essa transparente deixa ele na cor exata, fica super lindo. E para o Apple Watch também eu tenho as pulseiras. Tenho essa que eu uso, que é a tradicional, que vem nele, que ela é emborrachada. Tenho essa aqui, roxinha de tecido. Essa eu comprei no AliExpress também. Só que ela não fica tão bonita, assim, por conta da cor do relógio. Não fica tão legal a combinação. E aí eu tenho uma no mesmo tom do relógio, que é essa daqui. Que eu comprei na feira dos importados aqui da minha cidade. É o mesmo tom, só que ela é de tecido. Então, para a academia e tal, eu prefiro. A única coisa ruim é porque ela mancha, porque ela é muito clarinha. Então, vira e mexe, eu estou passando bucha nela para ver se fica mais bonitinha. Essa daqui também, a original, ela suja também. E eu já passei bucha nela também para limpar. Só que eu passo com um lado que não arranha, tá? Para não arranhar a pulseira. Mas ela limpa e fica bem bonitinha, tá? Novinha ainda a minha pulseira. Por mais que eu já tenha limpado ela várias vezes. E aqui perdido na minha caixinha da Glambox, que não é Glambox, eu tenho dois Pop Sockets. Esse daqui, olha só que lindo. Ele não funciona mais, infelizmente. Ele vira, tá vendo? Ele não tem mais. Guardei porque, né, a gente é apegada. E tem esse outro aqui super lindo, que é da Fé. Olha só como ele fica lindo. Aí você puxa ele aqui e coloca. Só que ele eu já usei. Então, ele tem bastante cola aqui embaixo. Eu tenho que tirar essa cola para eu poder continuar usando. Pronto, gente. Eu guardo assim, ó, na caixinha. E aqui em cima vai as coisinhas do meu Epoote. E aí fica bem arrumadinho. Eu gosto de usar essas caixinhas da Glambox para guardar essas coisinhas em casa. E se você não sabe o que é a Glambox, vou deixar um link aqui explicando como funciona. Mas, em resumo, é o maior clube de assinaturas da América Latina. É uma caixinha que você vai receber todo mês vários produtinhos para você poder testar. Produtos de cabelo, maquiagem, unha, skin care, produtos para o corpo. Então, você faz a assinatura com o meu cupom de desconto, que é esse daqui. Vai sair com um mega desconto para você. E você vai poder receber todo mês uma caixinha recheada na sua casa. Para saber mais, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui. Então, é isso. Teve uma seguidora que ela comentou, tipo, em uns 10, 15 vídeos pedindo esse vídeo das capinhas. Então, eu resolvi gravar para mostrar para vocês. Eu nunca fui a louca das capinhas, assim. Eu fui, na verdade, quando eu tinha um iPhone 4. Foi meu primeiro iPhone. E eu comprava várias na época. Depois disso, eu fui para a Samsung. E eu usava a capa da Samsung, porque era interativa com o celular. Era uma capa cara. Então, não dava para ficar comprando várias igual do iPhone. Porque você conseguia mudar a música na própria capa. Você conseguia fazer muita coisa. Então, eu comprava só ela. Agora, para o iPhone, eu consegui aqui um pouquinho mais. E, por enquanto, são essas. Não quero comprar mais, que eu acho que já está o suficiente. Tanto para o iPhone, quanto para o AirPods. E para o Apple Watch também, que eu já tenho bastante pulseirinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. De ver as minhas capinhas. Então, já aproveita para curtir. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E até o próximo. Tchau.